Acampamento Delphi Olha eu segurando a bandeira Não hesite, seus inimigos não hesitarão Joguei e saí correndo 3 pessoas saíram do jogo Você esta na liderança Mais uma do segundo jogo Peguei Au Ah é sério? Eu contra vários Pelo amor Já era Pelo amor Está ficando para trás Munição pesada a caminho Munição pesada disponível Precisa-se urgentemente de pessoas no time Dois por um É Três abatidos Foi sorte Porque tinha um carinha logo ali E aí 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 Agora tem mais uma pessoa no time Três contra cinco Não vai dar certo Eles são em maior número E aí E aí E aí E aí E aí E aí Munição pesada vindo Você tem munição pesada Vindade Valeu E aí E aí E aí E aí Tá procurando. Tô chegando. Valeu. Perdeu a liderança. Ah maldito. Munição pesada a caminho. Sou eu, parteiro. Munição pesada disponível. Você está na liderança. Tá ficando pra trás. Foi derrubado. Baixa tripla. Isto é incrível. Isto é incrível. Obrigado. Um minuto. Nossa. Mesmo assim estou na vantagem. Munição pesada vindo. Só mais 30 segundos. Vamos lá. Você tem munição pesada. 10 segundos. 10 segundos. Fácil de sofrer. Ah quase. Já era. Já era. Não tem mais. Eu sei que não é o melhor que você consegue. Veja o lado bom. Vai cagar Chex. De novo. Meu time está em menor número. Pelo menos ganhei loot. Só o último que não. Só o último que não. vem. Ah também faz tempo que não vem nesse mapa. Bandeira de ferro. Olha eu de novo. Segurando a bandeira. Não hesite. Seus inimigos não hesitarão. Nossa. Obteve a liderança. Quase. O que está fazendo? Acorda ai. Acorda tu também. Vocês. Tu tá acordado. Valeu. 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 Com. Constanza. Por me vingar. Salvos pela granada. Munição pesada. Arra caminho. Você tem munição pesada. Ah. Devo ela. Vai lá mano. Assista. Não. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. para a casa chorando. Que isso, Shex. O cara espanou ali. Ah, sai, 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 sai. Ah, valeu. Orbeez, valeu. Munição pesada vindo. Munição pesada vindo. Ah, agora cuida do pack. Munição pesada vindo. Ah, já é. De novo, meu time está... Meu time está em menor número. Quase. Não. Não sei o que eu fiz. Sai. Nossa. Me cobre aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Minuição pesada vindo. Granata Você tem munição pesada Pode, pode, pode 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 Ah, maldito Nossa, velho Corre, corre, corre Vai, vai, vai Eu te tô ali Peguei Ah, os caras estão nos alcançando, time É melhor não relaxar Um minuto Valeu Munição pesada vindo Você tem 30 segundos Munição pesada disponível Se eu zerro ela desgracendo Restam 10 segundos 10 segundos 3, 2, 1 Outra batalha vencida Para a próxima luta Quem por último? Só o primeiro ganhou o loot Tá? Tchau Tchau Hum Amém.